Muito que péssimo, muito que preocupante, muito que decepcionante, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, infelizmente não entrando ao vivo, porque a promessa era entrar ao vivo, se o Santos batesse o Barcelona na abertura da fase de grupos da Libertadores. Não foi o que aconteceu, aliás não passamos nem perto disso, o Santos 0, o Barcelona de Goiáquio 2, uma derrota muito, muito, muito feia, não pelo placar, não pela derrota em si, perder em Libertadores é normal, daqui a pouco a gente falar mais disso, o Barcelona não é um time ruim, não é um saco de pancada, longe disso, mas sim pelo futebol apresentado, completamente decepcionante e até pífio, diria Mauro César Pereira sem dúvida, o futebol do Santos na noite desta terça-feira foi pífio. Mas, minha função, meu trabalho é vir aqui analisar, então já fica a promessa que amanhã, quarta-feira, eu faço um vídeo com imagens, inclusive já achei algumas aqui que eu quero mostrar mais detalhadamente, é que hoje a noite, além de estar escuro, as imagens saírem um pouco piores, eu quero falar com mais tranquilidade com vocês, que sempre no calor do jogo é melhor eu falar aqui com tranquilidade, aí amanhã eu aponto os erros mesmo, e aí a gente faz com mais calma, porque... Nossa, eu vou derrubar minha mesa. Se eu apontar erros, assim, hoje, vão xingar Deus e o mundo aqui, a gente prefere evitar isso, não é mesmo? Então, mas amanhã, como sempre, no dia seguinte ao jogo, tem aquela análise tática, mas eu vou falar de tática aqui daqui a pouco, e como o Ariel Roland falhou na missão tática, não entendeu o jogo do rival. Vamos lá, durante o jogo, eu estava brincando no Twitter, o pessoal falou, você vai passar pano para o Roland, aí eu falei, bolão, vou passar pano ou não? Durante esses, deve dar 30 segundos, eu vou mostrar o que eu falaria se eu fosse passar pano, tá? Tudo anotado nele, o caderninho. O Santos teve desfalques? Tem. Teve e tem, né? O tem é no modo contínuo, porque o Sandri não vai voltar antes de 6, 7 meses. O meio campo do Santos sem o Sandri é uma coisa, assim, tá difícil, tá difícil achar soluções. Choveu? Choveu, choveu, pra caramba, pros dois lados. O Barcelona não abdicou de jogar pelo chão por causa da chuva, o Barcelona não abdicou de pressionar o Santos em determinados momentos por causa da chuva, fez um gol assim. O Barcelona jogou mais que o Santos na chuva e não foi pelo alto, daqui a pouco trago estatísticas que provam isso. É uma maratona? Maratona de jogos do Santos? Verdade, isso é uma verdade, o Santos está jogando a cara dois dias, inclusive essa semana piora, porque o Santos joga a sexta, domingo, um clássico contra o Corinthians, e terça na bomboneira. Ou seja, o potencial de resultado ruim pela frente, porque dificilmente os titulares vão jogar domingo e terça, é gigantesco, contra o Corinthians eu tô falando. E entra pressionado contra o Boca, porque se estreia com duas derrotas, desaba o mundo. Então, assim, é uma maratona, mas você precisa jogar mais bola do que jogou contra a Ponte, contra a Inter e principalmente hoje. Minha próxima anotação é, o Barcelona é bom? É, de fato, você pode tentar passar um pano, porque o Barcelona é um bom time, mas eu não vou fazer isso. O Santos precisa ser melhor que o Barcelona, esse é um fato. E o último quesito que se eu fosse passar pano eu falaria é, mas esse é muito verdade, tem tempo pra consertar? Tem, tem mais cinco jogos nessa fase, o Santos já mostrou um determinado potencial contra o Lara no primeiro jogo, mas principalmente no primeiro jogo contra o São Lourenço, lá na Argentina, mostrou potencial. Alguém fez gol agora. Em 2011, aparentemente era o São Paulo, porque esse grito esganiçado de um São Paulino chato que tem aqui no prédio. Em 2011, o Santos, de fato, começou muito mal a Libertadores. Foi um empate lá fora contra o Táchira, perdeu pro Colo-Colo, teve a beira da eliminação, e aí no segundo turno corrigiu tudo. Tempo A. Mesmo em 2020, se a gente parar pra pensar, acho que até quem tá mais nervoso, e hoje eu não tiro a razão de ninguém que tá nervoso, tá bom? Vai conseguir lembrar que a gente empatou em casa contra o Olympia em 0x0 na primeira fase, um jogo horroroso. Eu desanquei o time do Cuca aqui. Calma que eu comecei daqui a pouco a desancar o de hoje. Ganhou do Delfim, um dos piores jogos de futebol que eu já vi na minha vida. Santos 1, Delfim 0, foi uma coisa pavorosa. E ganhou do Defensa, lembre-se, virando no último lance. O Santos tava perdendo, e virou com o gol do Lucas Braga no finalzinho, e um outro do Marcos Leonardo dos Acréscimos. Ou seja, e recuperou, né? A gente jogou muito mal a primeira fase em casa no passado, e mesmo assim recuperou. Ou seja, dá tempo. O que não dá é pra jogar essa bolinha ridícula, e agora a gente vai começar a falar do jogo. Bom, minha primeira memória, a primeira coisa que apareceu na minha memória pra falar desse jogo, é um ponto muito importante pra mim. Tem um vídeo aqui valorizando isso. Ariel Holland falou que treinava o tempo inteiro com passes pra frente. Hoje o Santos só deu passe de lado. Hoje o Santos fez uma coisa que eu detesto, e eu vou dar um exemplo muito fácil pra vocês entenderem como eu detesto. Porque nas redes sociais eu tenho que interagir, tenho tentado interagir um pouco mais pra... Enfim, sei lá. E aí o pessoal vai falando, mas essa posse aí que você defende é inútil. Gente, assim, vamos por partes. Eu defendo posse como defesa, pra você não dar a bola pro rival ali não te atacar. E eu defendo posse vertical. Tanto que quando o Holland prometeu que o time ia jogar só com passe pra frente, tava treinando só o passe pra frente, eu vim aqui valorizar. Passe de lado eu odeio. O exemplo que eu ia citar. David Braz, eu tenho 200 problemas com o zagueiro David Braz, já mais com a pessoa. Um dos problemas que eu tenho com o David Braz, é que a porcentagem de passes certos dele era muito alta. Por quê? Porque ele passava de lado. Ele pro Gustavo Henrique, ele pro Veríssimo, ele pro Erle, ele pro Luiz Felipe, ele pra qualquer zagueiro que tava do lado. Ele passava de lado, pra voltar, passava de lado, passava de lado, era uma porcentagem altíssima. Aí o cara que não viu o jogo, e ela no sofá score, na footstats, ó, o Braz acertou 99% dos passes. Aí vinha o chato e eu, tá, mas todos de lado. O Santos hoje ficou passando de lado. Aí o Luan Pérez dava pro Kaique, aí o Kaique tentava um passo, só que a bola voltava pro Kaique, ele pelo menos passa pra frente, isso é um fato. Aí a bola voltava pro Pará, que voltava pro Kaique, ele dava pra frente, a bola voltava pro Luan. Aí o Luan dava pro Felipe Jona, o Felipe Jona dava pro Luan. Fica ali, fica ali. Aí dá pro João Paulo, o jogo inteiro dando pro João Paulo, aí a bola volta, dá pro João Paulo de novo, aí dá pro Alves, dá pro João Paulo. Gente, frente é pro ataque. Frente é pro outro lado, não o lado do goleiro e dos zagueiros. Esse tipo de posse de bola eu abomino. Aí eu peguei aqui no Sofa Score as estatísticas pra apontar como o Santos foi muito mal, como esse passe pra frente não foi mal. O Santos teve, de fato, 66% de posse contra 34%. Qual é a prova de que isso foi, não se tornou algo ofensivo? O Santos deu dois chutes na direção do gol. Zero perigoso. Desculpa. O Santos deu dois chutes no primeiro tempo. Só dois chutes no primeiro tempo. No jogo inteiro foram oito contra doze do Barcelona. O zero que eu quero falar é zero chances perigosas e zero chutes na direção do gol. Desde 2013, 2013, eu sequer sei quem jogava no Santos naquela época. Eu sei, eu tô brincando. O Santos não passava um jogo na Vila sem dar um chute sequer ao gol. Na direção do gol. Acho que essa estatística prova como o passe foi de lado. E eu não defendo o passe de lado de maneira alguma. Lembra que eu falei agora há pouco? Espero que vocês lembrem. Estamos no começo do vídeo ainda. Que pra mim o Barcelona não foi afetado pela chuva? Não desistiu de jogar pelo chão por causa da chuva? Essa estatística na minha visão prova isso. O Santos fez algo que eu abomino. Vocês sabem muito bem quem me acompanha há tempos. Com o Sampaoli. Com o Gesualdo. Bastante com o Gesualdo. Meu Deus, com o Gesualdo era toda hora. Com o Cuca, que era menos com o Gesualdo. Eu vim aqui e criticava. Não pode ficar cruzando o tempo inteiro. Eu vim aqui fazer isso. O Santos cruzou 25 bolas nesse jogo. Quantas chances perigosas a gente teve? Zero. Sabe por quê? Porque de 25 bolas no alto a gente ganhou três. Eu não vou nem fazer o cálculo de porcentagem pra não ficar irritado. O Barcelona não. O Barcelona deu só dez cruzamentos. Pior. Pior pra gente. Bom pra eles. Eles ganharam seis desses dez. A conta é fácil. 60% A do Santos. 3,25. Eu não vou fazer de cabeça que eu vou ficar maluco aqui. O Santos cruzou mais do que o dobro do que o Barcelona. E o Barcelona ganhou exatamente o dobro de bolas no ataque em cruzamentos do que o Santos. Sem forçar cruzamento o Barcelona ganhou. Então assim. Eu parto pra minha outra anotação aqui. Aliás, não essa. Eu circulei a errado. Eu como um defensor de linha de cinco entrar com sete na área chegar todo mundo lá eu vi isso do Barcelona. Eu vou tentar pegar no vídeo de amanhã. Mas eu anotei o minuto em que eu vi específico a primeira vez. Depois eles fizeram várias vezes. Já com nove minutos de jogo Barcelona com linha de cinco mais um blocão de sete chegando na área. E saiu um chute perigoso. Com nove minutos o Barcelona já estava fazendo isso. Se você pegar o gol o primeiro em que o Pará erra já vou jogador jogador já falo mais disso. O Santos não apresentou alternativas pra escapar dessa pressão do Barcelona. O Barcelona subia com cinco sete caras e o Santos trocaria o passe. O João Paulo pro Alisson Alisson pro Pará o Pará pro Caí o Caí pro João Paulo o João Paulo pulou eu volto pro João Paulo uma hora alguém erra o passe e tem sete caras do Barcelona lá. Quando o Pará envolve o passe o que aconteceu? Gol do Barcelona. Futebol é básico e o Ariel Holland hoje teve uma leitura zero de tática. Zero. Não variou ficou o tempo inteiro naquele 4-1 Alisson um meia direita que era o Pará jogando absolutamente mal depois o Baleira até tentou mas não fez nada também. O Piranho isolado na meia ofensiva os dois pontos parados o Madson não subia o Marcos Leonardo não descia pra tentar ajudar coitado é o menos culpado mas tô tentando mostrar o posicionamento o Soteu devolve basicamente tudo o que tentou o Marinho se fosse Marinho, desculpa mas eu não aguento mais foram pelo menos eu contei 4 se jogadas não tem VAR não tem VAR na primeira fase da Libertadores não adianta se jogar e de repente apanhou olha no VAR é um vermelho não tem o juiz depois da segunda o juiz fazia assim levanta é Libertadores não dá pra ficar caindo o Marinho jogou mais no chão do que em pé hoje não dá não dá o Roland leu pessimamente a tática do Barcelona o que na minha visão é o Barcelona marcou em cima do Santos esporadicamente e quando chegava esporadicamente o Santos se perdia no toque você precisa ter uma opção de saída de bola mais concreta dois volantes Alisson em Pará dois caras que não tem o toque de bola como arma não vão conseguir fazer essa saída se o Madson não sobe de um lado o Felipe Jonathan não fez nada do outro você não está conseguindo sair pela lateral você precisa mexer nesse time você precisa botar um jogador de meio ou o atacante volta o Marinho volta o solteiro pra buscar essa bola não sei você precisa ter o Marcos Leonardo voltando pra tentar desafogar o Santos ficava tocando de lado pra perder a bola o Roland não criou alternativa não mudou o time pra isso aí eu vou voltar porque uma coisa que eu prego sempre aqui nesse canal é ter memória a gente precisa ter memória no vídeo que eu e a Anitta fizemos com o Pablo Flan o jornalista chileno ele falou tá aqui no canal tá legendado porque em espanhol eu legendei o Flan falou o Roland tem dificuldades em substituições e insiste em jogadores mais velhos nessas trocas hoje ele fez isso quando ele tirou o Pirani como se o Pirani fosse culpado pelo gol ou pela falta de criação e a gente precisava mudar a criação pra tentar empatar porque a bola nem tinha saído no meio ainda depois do gol ele já tirou o Pirani é falta de leitura e corrobora o que o Flan falou né não era o Pirani sair era o Pará ou o Madson e você joga o Pará pra direita e bota mais alguém no meio o Lourenço o Jean Mota eu, a Anitta o Flan o Lucas Braga que acabou entrando depois o Soteudo no meio mas não isolado o Santos não tinha saída e aí volto no Sandri sem o Sandri tá complicado porque o Alisson tem um péssimo passe o Pará hoje mostrou que tem um péssimo passe e não é meia de maneira alguma jogador de meio volante tá complicado precisa achar uma peça ali pra substituir o Sandri é o Kevin Maltos não sei é o Balieiro o Balieiro ainda não demonstrou ter esse passe mas não dá pro Alisson e pro Pará jogarem juntos não dá pro Alisson ser a única perna de saída né a gente depende muito do Kaique o Alisson não tem condição de armar o jogo teve um lance eu anotei aqui 34 minutos do primeiro tempo o Santos que nem tava atacando em bloco de repente tem o Alisson lá na frente com a bola com o Barcelona ele dá um bote seco o cara sai driblando andando e tem um lance perigoso lá na frente porque não tinha ninguém cobrindo o Alisson é um cruzamento que eu acho que o João sai de soco sei lá é um lance perigoso não tem porque o Alisson jogar isolado no meio o Alisson tem sua função tem mas a função é anular o meia principal o Damian Dias deitou bordou rolou fez gol e tudo mais hoje esse é o meu problema ah você tá falando só do Alisson calma eu tô falando da tática e o Alisson é um ponto fundamental eu vou falar do Pará Pará errou no gol Pará faz uma partida horrorosa já chega no jogador é jogador meu ponto é o Roland taticamente tomou um baile hoje ele ficou perdido ele não soube o que fazer esse é o bom ponto principal bom ao mesmo tempo eu falo não dá pra ir de torolarizado nunca falei isso aqui pelo amor de Deus defendo o cara mas nunca falei isso aqui tô falando da brincadeira Prato demissão que eu também nunca falei isso aqui ao meio termo há tempo o problema é tem pouco tempo pra treinar sexta-feira cara tem que pegar esse time titular internar no CT amanhã quarta depois de amanhã quinta tem que ser rodada dupla treinos duplos sexta cara treinos titulares manda o sub 12 pra pegar o Novo Horizontino o grupo deu um alívio nessa rodada sei lá que perca pro Novo Horizontino já não me interessa tem que internar o time titular no CT e treinar 25 alternativas táticas porque se a gente ficar preso na que foi hoje vai tomar baile do Boca na Bomboneira e vai ser feio quem achou que ia passar pano não jogador é jogador o JP fez o que opa deixa eu tomar um gole antes até do meu suco de uva pra dar uma aliviada na garganta vamos lá o menino acho que é o Gabriel se não foi o Gabriel foi outra pessoa mas acho que foi o menino chamado o Gabriel no Twitter que falou ele falou se fosse o Vladimir no primeiro gol do Barcelona você falaria que é uma falha muito feia eu concordo e eu falei pra ele vou olhar com calma o lance eu olhei antes de começar o vídeo e falo o JP caiu muito devagar era um lance difícil cara a cara pego de contra-ataque ali em cima da área dele mas ele caiu muito devagar a bola passa embaixo dele pra um cara que é famoso por chegar assim bloqueando cair assim foi muito feio se fosse o Vladimir eu falaria tô aqui falando do JP acho que o JP foi muito mal com o pé também vai deixar de ser titular por isso? jamais a fase do John não é boa eu gosto dos dois já falei isso aqui 213 vezes não gosto do Vladimir o jogador claro não é uma pessoa o JP é o titular mas a atuação dele hoje foi do nível do time fraca lateral direita é o Madison eu ia falar o Pará já mas é o Madison então vamos começar no Madison o Madison é um cara muito complexo pra mim quem me assiste desde que ele chegou ou seja no começo de 2020 sabe que eu fui realmente uma voz única única entre aspas um dos poucos na torcida e aqui no canal falava cara eu não vejo o Madison com bola pra ser titular e eu falei isso insistentemente aí ele fazia um golzinho aqui um ali e claro se cria toda uma ideia de que ele pode ser titular na comparação com o Pará é uma coisa titular por merecimento puro e simples é outra a partida do Madison foi muito fraca o Madison na teoria é forte no ataque me lembre um lance que ele pegou no ataque não tem me pegue um lance que ele foi bom na defesa pra justificar não ir ao ataque não tem o Madison fez uma partida assim nula ele não pegou na bola eu não lembro do Madison com a bola juro por tudo não lembro eu posso estar muito errado vocês vão me calar a boca aqui nos comentários eu não lembro do Madison pegar na bola a nossa lateral direita hoje é um ponto crítico porque o Pará foi horroroso bom vamos falar do Pará então tem um pessoal que pega no meu pé nas redes sociais porque eu falo que tri é tri gente eu vou falar um negócio muito sério agora imagina o canal sem o muito que bem sem o calma sem o tri é tri sem o meu bom humor usual né não sou o cara de sorrir mas eu falo aqui tentando ser o bom humor seria sabe o que tedioso eu ia chegar Madison jogou mal Pará péssima partida João Paulo não eu crio bordões eu nem crio bordão eu solto uma frase e as vezes vira bordão pela graça o cara ser tri aí eu estou falando no twitter o pessoal pegando no pé fala do tri é tri agora o Pará fez uma partida horrorosa o Pará me lembrou aquele jogo contra o Flamengo em 2009 acho que o Flamengo nunca tinha ganho na história do Santos na Vila ele fez um gol contra no lance do Adriano um negócio assim eu devo estar confundindo os lances mas ele fez um gol contra o Pará foi muito mal hoje fora da dele o que é um ponto importante agora porque o Roland prefiriu improvisar um porque não tem o Sandro ele está precisando achar peças dois não deu tempo de treinar o Pará ali ah mas o Pará em 2008 quando ele chegou era falando tipo putz cara faz 13 anos eu nem lembro o que eu vou fazer na minha vida em 2008 na verdade eu lembro mas não é o que eu faço hoje entendeu é não dá não dá o Pará não é meio ele não pode repetir ali nessa ele não pode repetir nessa escalação com o Pará nessa posição tem a menor condição o gol contra para mim é um de menos estou falando sério o gol contra para mim é um de menos cara o cara está ali bateu é feio o meu problema é no lance do primeiro gol ele receber de costas que eu já falei várias vezes aqui se o gol que você marca está lá e você recebe aqui na sua defesa amigo qualquer roubo você está ferrado qualquer erro de passe está ferrado você tem que receber como já com o corpo girado por quê? porque você passa até a visão o Pará em vez de girar e dar o passe para o eu acho que era o Matos na direita não importa ele dá o passe daqui ele só dá o toque sem olhar ele até olha mas ele não gira o corpo cara quando ele perde a bola não tem nem como voltar é um erro primário é um erro primário é um erro muito feio eu fiquei com medo até do tri hoje ser trifalha foram só duas péssima piada mas é para tentar o que eu falei tem que tentar aqui tirar um pouco do ranço pelo jogo de hoje ranço que bela palavra enfim o Kaique coitado o Kaique foi cercado por pessoas com más atuações hoje ele era o único o único do Santos que passava o bola para frente eu anotei várias vezes 28 minutos do primeiro tempo o Kaique dá direto no Marinho o Marinho acha o Marco Leonardo na área é o chute do Marco Leonardo na rede pelo lado de fora segundo tempo o Kaique passa não sei o que passa, passa mas cara o Kaique sozinho o Kaique não é o meia o Kaique está dando passe lá de trás teve o lance no primeiro tempo e ele só não anotei o minuto infelizmente que o Kaique está na frente do Alisson na linha do Pirani porque ninguém vai e ninguém pega a bola e ninguém se mexe e ninguém fica livre era quase o time do Gesual todo mundo assim e o Kaique coitado eu 17 anos e moleque joga porque coitado eu com 17 anos prefiro ficar em casa em vez de jogar essa partida de hoje enfim o Luan errou muitos passes hoje o Luan fez uma partida muito abaixo e o Felipe Jonathan no segundo gol o gol do Pará o Pará errou gol contra não estou descontando o erro de um para falar do outro mas o Felipe Jonathan toma um baile no lado esquerdo e o Barcelona chega fácil dentro da área do Santos muito feia a atuação do Felipe Jonathan de todo mundo Alisson mal dando o bote seco de novo é o que a gente sempre fala aqui você não pode ir lá em cima dar o bote se você é o primeiro volante ninguém vai te cobrir aliás no vídeo pré-jogo para quem assistiu eu falei que a minha ideia ao ver o Pará no meio era o Madson ir e o Pará cobrir o Madson não foi e o Pará não cobriu ninguém então não deu nada certo o Alisson muito mal hoje não é passador a gente precisa de um volante passador ali Sandri bota uma perna robótica até esqueci quem começou o jogo o Pirani coitado a bola não chega ah o Pirani foi mal cara a bola não passou do meio campo do Santos o Santos ficava lá trocando na zaga o meio vai fazer o que? é muito difícil cara Pirani se é para passar o pano é no Pirani hoje entrou o Lucas Lourenço coitado o Lucas Lourenço teve um lance curioso ele jogou 5 minutos parecia ele no ano passado não tem nem o que criticar mas é teve um lance que cara o Santos eu estava assim o Santos chutou algum no segundo tempo aí o Lourenço chutou uma bola de longe que não deu em nada mas ah olha só chutou pelo menos é isso Lucas Braga coitado tentou resolver sozinho porque ninguém ajudava não dá para criticar também o Marinho já falei Mário fica em pé cara ah o Barcelona bate bate bateu pra caramba só que o que eles bateram foi marcado o Marinho não ficou em pé repito pelo menos 4 lances ele se jogou ele se jogou se jogar numa partida sem VAR Soteudo errou basicamente tudo que tentou hoje pelo menos 3 passes do Soteudo direto para a linha de fundo escolhas erradas de cruzamento não passou ele não conseguiu driblar ninguém e foi para a linha de fundo entrou na área não ele driblava para trás tentava cruzar a bola batia no cara estava marcando e voltava demora no passe está voltando a demorar ele tinha muito isso no começo de 2019 não estou entendendo essa demora no passe de novo e o Kajor coitado mal entrou do Roland já falei como ele não teve a menor noção tática hoje foi uma partida de escolhas péssimas para provar como eu fico nervoso quando o time perde esse sou eu anotando as coisas hoje do lado das anotações o nervoso eu começo a desenhar a quantidade de desenhos bizarros do meu caderno enfim péssimo tchau